Olá, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luíde e hoje eu vim trazer pra vocês... É! Polêmica! Eu sei que vocês gostam de polêmica, então nós trazemos polêmica aqui no nosso canal. O pessoal que gosta de polêmica e esse pessoal que curte meus vídeos vai gostar de polêmica lá longe. Entendeu? Então nós vamos trazer aqui uma polemiquinha de leve pra vocês. Um vídeo que tem chamado muita atenção nas redes sociais é um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Isso é! Cláudio Duarte é aquele pastor que gosta de pregar fazendo stand-up, brincando, fazendo umas piadas em cima do altar. Eu confesso que eu não concordo muito e não gosto desse tipo de pregação. Mas é quem gosta, entendeu? Então deixa quieto. Vamos comentar sobre isso. O vídeo que nós vamos estar comentando aqui, reagindo, é um vídeo dele que ele tá lá em Dubai comendo um bife de 5 mil reais. Faz isso. Pensa numa carne cara, meu querido. É! Você acha que a carne aqui tá cara? 45, 50 reais? Esse bife é daquele cara que joga o salzinho? É! É ele que prepara esse bife. É por isso que a carne é tão cara. Eu vejo o Neymar comendo. Eu já vi o Neymar comendo. Já vi vários famosos comendo aí. Agora o pastor Cláudio Duarte resolveu ir lá comer uma carninha de 5 mil reais. E nós vamos reagir aqui o vídeo. Você tá ligado que depois eu vou dar o meu papo. Que aqui não tem mimimi, aqui não tem lelulela. A gente fala o que a gente pensa e pronto, acabou. Mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já senta logo o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos aqui dar uma olhada aqui no vídeo aqui. E vocês estão ligados, vamos dar uma olhada aqui no vídeo. O vídeo que tá tendo essa polêmica toda. O vídeo é esse aqui, presta atenção. Ó, o cara é do salzinho. Ó. Parece que tá macio, hein, velho? Ó, o professor Cláudio Duarte tranquilo, né, lá sentado. Ele postou esses vídeos na rede social dele. O próprio pastor postou. Ó. Então, pessoal, esse é o vídeo que o pastor Cláudio Duarte postou nas redes sociais dele. E esse vídeo tem gerado bastante polêmica, entendeu? Várias pessoas criticando, várias pessoas elogiando. Eu vou dar o meu papo aqui na sinceridade, na real. Papo sério, entendeu? Na minha visão, velho, na minha visão, normal. Ele pode comer o bife de 5 mil reais, ele tem condição pra tá fazendo isso. Mas eu vou aqui colocar aonde ele errou, entendeu? Porque eu penso assim, velho. Na igreja dele tem muitas pessoas que talvez ali não tem condição, talvez tá passando dificuldade pagando aluguel, vivendo uma vida ali difícil, porque os tempos são difíceis, entendeu? E ele como pastor, como pastor, é a minha opinião. Se você concordar, amém. Se não concordar, problema seu. Deixa nos comentários aí. Ele como pastor, velho, ele tem que ser muito prudente e vigilante, entendeu? Porque as pessoas precisam de um motivo, pequena coisa, velho. Pequeno, pequenininha. Pra falar mal, pra criticar, pra se levantar contra, entendeu? É, hoje em dia, velho, é complicado, é complicado. E ele vai pra Dubai, amém. Foi pra Dubai, foi ali curtir as férias dele, descansar. Aparentemente ele tava com amigos, com a esposa dele. Amém. Faz o que tem que fazer, mas vai no lugar que todo artista famoso, todo artista celebridade vai pra lá, quer postar um vídeo ostentando, velho. Porque ele é sinal de ostentação, velho. Eu sei que no restaurante daqui de casa você tá ostentando, é. É algo de ostentar mesmo, pra postar, pra falar, tô, tô podendo. E ele como pastor, velho, ele tinha que vigiar nessa área. Ele tinha que ser mais cauteloso. Ele tinha que ser mais prudente. A Bíblia mesmo fala, orai, vigiai. Tinha que vigiar. Porque ele sabia. Vai falar que no coração dele, no coração dele, ele sabia que esse vídeo ia gerar polêmica. Sabia. E o que que ele fez? Foi lá e postou. Ele postou porque ele sabia que ia gerar polêmica. As pessoas iam falar. Então se você faz algo sabendo que aquilo vai gerar contenda, tá certo? Eu vou postar um vídeo, eu sei que aquele vídeo, eu não sou pastor, não sou nada. Eu sabendo que aquele vídeo vai gerar uma contenda, vai gerar intriga, vai fazer pessoas pecarem, vai fazer pessoas xingarem. Ele vai lá e ainda posta? É nesse erro que ele errou. É nesse erro que eu acho que ele errou. Agora que ele tá comendo a carne lá, é problema dele. Se ele tem condição, se ele tem dinheiro, é problema dele. Mas ele tem que entender que ele tá à frente de uma igreja. Que a igreja talvez vai ter membros lá que não tem condição nem de comprar uma carne de 45 reais no açougue. Vocês conseguem entender a grande proporção disso? Tem membros na igreja dele que talvez não tem condição de comprar uma carne. Uma picanha de 45 reais, 100 reais. Ele vai no restaurante e comeu a carne de 5 mil. Então é algo complicado, velho. Deixa nos comentários se você concorda comigo. Deixa nos comentários. Então nessa área que eu acho que ele deveria ter vigiado. Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Não que você tenha que concordar, não que várias pessoas tenham que concordar. É a minha opinião. A gente dá a nossa opinião aqui, entendeu? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda comigo, deixa aquele like gostosinho. Se você não concorda também, deixa aquele like gostosinho. Compartilhe os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. E é isso aí. É nós. Tamo junto. Tô... Ha, ha, ha. Ha, ha.